Começa nesta segunda-feira e vai até o dia 23, a Semana Estadual de Conciliação da Bahia. A iniciativa é organizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado. Veja na reportagem de Daniela Ramalho. Passamos a não mais nos entender e entramos em conflito. O relacionamento antispacífico virou uma guerra. Cada um segue o seu caminho, não precisa inimizade. Entendemos isso na conciliação. O objetivo é incentivar a cultura da conciliação entre partes e solucionar conflitos. A ideia é tornar também os processos mais rápidos. Os atendimentos serão para situações de divórcio, pensão alimentícia, conflitos de vizinhança e reconhecimento de paternidade. Para isso, haverá um mutirão do projeto Pai Presente na sede do tribunal, com exames de DNA e audiências. Durante a semana, o Tribunal de Justiça da Bahia vai aumentar o número de audiências de conciliação e mediação, adicionando novas designações às agendas das varas, juizados e centros judiciários de solução consensual de conflitos. Tudo isso sem afetar os agendamentos já realizados. Os atendimentos serão por ordem de chegada em um ônibus itinerante que ficará no Shopping da Bahia, das nove da manhã às seis da tarde. Quem quiser participar da Semana Estadual de Conciliação deve manifestar interesse por meio de um advogado. Para que a audiência seja realizada, é necessário que o advogado faça uma petição ao juiz. A ação vai ajudar a desafogar o judiciário baiano, que ganhará mais tempo para analisar processos mais complexos. Para detalhar o assunto, conversamos agora ao vivo, de forma remota, com o juiz Moacir Reis Fernandes Filho, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da Bahia. Aqui, antes de mais nada, do boa tarde, agradecendo pela presença conosco aqui na TV Justiça. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço. Nós agradecemos a audiência. E as expectativas que existem agora com relação a esses atendimentos que estarão disponíveis, que tipo de atendimento serão feitos durante esse período? Veja, tanto os processos que estão em andamento, como também situações pré-processuais. O conflito, uma vez instalado, pode ser solucionado consensualmente. Os pré-processuais, através da rede que nós temos de centros judiciais de soluções de conflito. Os que já estão em andamento, basta uma simples petição do advogado e automaticamente o processo é conduzido para a sala de conciliação, no próprio Sejus que nós temos nos fóruns. Qualquer tipo de matéria poderá ser tratada nesses casos? Qualquer tipo de matéria. Obviamente, como a reportagem introdutória mostrou, nós temos uma tendência natural, e isso é muito bom, de consolidação da paz no ambiente afetivo. Ou seja, temas que envolvem, consequentemente, conflitos relacionados à família. Porém, o grande desafio, e isso afeta não só o Tribunal da Bahia, acredito, todo o país, diz respeito exatamente aos conflitos vinculados ao setor econômico. Esse é o grande desafio. E que nós, através exatamente de uma ação estruturada, o Tribunal deliberou por duas semanas. Na verdade, são duas semanas. Iniciamos essa agora, no mês de julho, é a primeira vez que o Tribunal atua no mês de julho, mas já temos programado, através de ato, conjunto do Tribunal, da mesa diretora do Tribunal, uma segunda semana que vai anteceder a Semana Nacional. Teremos um ônibus itinerante também desempenhando esse papel. Exato, exato. É o nosso sejusque itinerante. Na realidade, é uma unidade móvel. Ela atende também, através de um sistema de apoio, a rede de sejusques já existente, tanto pré-processuais como processuais. Então, esse sejusque itinerante, especificamente durante essa semana, vai estar atuando em um shopping aqui na capital. E também, não só promovendo as audiências de conciliação de processos em andamento ou de conflitos pré-processuais, mas também atendendo ao nosso programa de pai presente. Esse é um programa que está, obviamente, no guarda-chuva do Nupemec há muitos anos. É um programa extremamente exitoso de reconhecimento de paternidade. Doutor, como as pessoas que tiverem interesse, estão na expectativa deste atendimento, devem fazer para localizar os locais respectivos para onde devem se deslocar? Muito bem. Como eu disse, dois caminhos. Você tem um caminho de situações em que já existe um processo e outros que não existe o processo. No ambiente do conflito, temos espraiado uma rede de centros judiciários de soluções de conflito em todo o Estado. E o cidadão se dirige, portanto, ao ser justo, tanto pré-processual. E, existindo o processo, basta uma petição do advogado e o processo será encaminhado para a audiência de conciliação prioritariamente. A Daniela tinha falado também na matéria, mas a gente sempre reforça que o espectador pode não ter percebido isso durante a matéria, durante a entrevista, para que ele possa estar informado, doutor, justamente para que ele possa ter esse atendimento. E a ideia de se dedicar a uma semana de conciliar é para desafogar parte dos processos que estão tramitando no tribunal. Mas a iniciativa de conciliação funciona, na verdade. Já há alguns anos existe esta mentalidade de conciliação, tenta se difundir nisso no país inteiro. O senhor acha, na sua experiência que tem acompanhado, que isso está sendo cada vez mais uma cultura sendo desenvolvida, tanto na justiça quanto entre os judicionados, entre os cidadãos? É o nosso grande desafio, a cultura da paz. A autocomposição, sem dúvida, que é o caminho mais eficaz. Países desenvolvidos nos mostram exatamente que a mediação e a conciliação, como também a justiça restaurativa, enfim, todos os métodos autocompositivos são muito mais aprazíveis e, de fato, a resolução daí, obviamente, muito mais eficaz. E outra coisa que é muito importante, nós estamos falando de uma solução ganha-ganha. O cidadão ganha com a brevidade de superação, obviamente, de algo que o angustia. O Estado também, sobretudo o judiciário, não é com a diminuição do seu acervo. Nós temos um acervo processual surreal, muito grande. No plano econômico, você retorna à circularidade econômica ou capital. Então, o ganha-ganha. A autocomposição, efetivamente, ela está para ser solidificada. A partir do momento em que o Tribunal da Bahia inicia com as semanas, com essas jornadas, o que o tribunal busca é exatamente consolidar essa mudança de paradigma. Doutor Macias, numa época de radicalismos, conciliação com certeza é o caminho. Muito obrigado pela participação. Boa sorte não apenas nestas duas semanas, como também na continuidade do trabalho durante todo o ano. Muito obrigado. Eu que agradeço penhoradamente a participação e a audiência.